Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Mais um vídeo é de Naruto Eu vou estar abrindo aqui a chave na grande roleta Eu vou abrir na fake e na original Vou começar aqui na fake Na original também vou abrir uns pacotes lá Deixa eu só ler aqui Os pacotinhos da mobilização lá Fui pegando aqui, enviando um pra lá na minha conta E vou abrir lá Vou começar aqui, vamos ver se dá alguma coisa aí Mesma coisa aí galera, do outro vídeo aí que eu postei Minatinho, Sasuke, não mudou nada Só o hate que ficou mesmo, uma bosta aí também Que é bem difícil de pegar, mas vamos aí Nada Nem Sasuke Ai, amanhã vai vir um baúzinho que todo mundo tá expirando Da grande guerra ninja Mas não veio o... O... Que é isso que eu tenho nessa conta e na outra também Até agora nada hein Tá ruim Pelo menos tá pegando uns refino aí Que a minha vai ter compensação de refino Como eu falei Quero minatinho, mas não vem, não é difícil Bem difícil mesmo Quem pega é sortudo demais Não sei por que tá lagando assim Acho que é o jogo, não sei se é da internet também A internet tá boa aqui Nada de fragmento do Sasuke Que ruim Então foi isso aí, ganhamos nada Ganhamos um pacotinho aí de... De Magatama Fez... Errado Isso mesmo Não vou aí, gostaram Aqui galera, tem 53 Pegaminho Aí como eu falei Eu vou esperar vir algum Evento aí de compensação Ver se consigo juntar 60 também Já vem logo limitado aí Eu... Sinceramente eu nem... Eu não sei quem é bom lá Quem é... Piorzinho Vou descobrir isso amanhã Vendo os vídeos aí da galera Mas é isso aí galera Vou lá pra voltar a conta agora Eu já voltei Voltei galera É... Vou abrir também 100 chaves E vamos ver se... Pelo menos vem fragmento do Sasuke, né A outra não veio nenhum Então vamos ver aí Ah, deixa eu mostrar aqui Tô com 52 pacote aí Tem como ver a Tsunade Se vem a Tsunade aí eu vou colocar no lugar da Sakura Fica bom Vamos ver, né Contar com a sorte Nada ainda de fragmento Tô com 32 Se viesse ia ser bom Ó, ver alguma coisa Fragamento do Sasuke É uma boa 37 Já é meio caminho andado, né Galera Pra quem é freezão Freezão não, né Coloquei só o mensal, galera É muito bom É... Olha o tanto de dia que falta ainda E... Olha o tanto que eu já juntei Mas claro, né Não foi só no evento, não No pacote, quer dizer Foi aí... Juntando mesmo Fazendo as coisas diárias aí Já tô com bastante Vai dar bem mais de 2.500 aí no mês Juntando com... Com o blog diário Muito bom, galera Muito bom Vou manter aí os... O... O mensal Pra que vai ajudar bastante E amanhã eu vou pegar a roupinha Já a veste Falta 12... Fragmentos Vou botar a próxima Amanhã aí eu mostro os eventos também Quem não viu ainda Acho que já todo mundo já viu Aí tá bom Suçando Ótimo Aqui eu vou abrir Eu acho que tudo de uma vez Senão vai demorar muito tempo aí Pra abrir Tudo isso aqui de... Em um em um Vamos ver Se vier antes do Nade aí Isso vai ser top Mas vamos ver Não viu nada Tá bom E o humor aí Que eu tô precisando Vamos ver o que dá pra trocar aqui Bastante de conta aí Já consegui Farmar todos aqui O selamento Aqui eu vou chamar O Assuma mesmo Pra não separei Roupinha já vou pegar Ambo mesmo Então Farmar aí Vamos ver o que vai dar Tá dando muito Tá muito leve Eu acho que é na internet mesmo Não é o jogo Acho não Vamos ver o que ganhamos aqui Pra ver se tem alguma coisa Pra abrir Eu gosto quando vem dois Assim que é bom Que dá pra upra já Alguma coisa Ou não né Mas Se tiver no meu caminho Já Já dá pra upra aqui Vamos ver É melhor do que Ficar pegando em um Demorar muito Pra upar Aqui quase também Acho que amanhã Eu consigo já Upar Aqui eu tô parando Não veio nada de ninja Pensei que ia vir algum ninja Aí nesses pacotes Mas Tá bom Se vier essa adicionagem Vai ficar muito bom Você é louco Vou colocar lá no lugar da saco Vai ficar top Peseira Olha Tá escrito aqui Não vou gastar não galera Deixa eu ver se tá tendo alguma compensação Acho que não Então tem alguma compensação De De invocação Então eu vou abrir não Vou juntar um E depois eu abro Não é só 10 Já mais Não tô vendo humor Certo Muito lag Esperar aqui Que eu vou pra O O O O Muito lag Eu acho que é o jogo Eu acho que não é internet mesmo não Mas eu tava no celular Eu tava no trabalho Eu acabei de chegar Tava suave Tava de boa Mas então é isso aí galera O vídeo de hoje é esse Amanhã eu posto aí mais um Que eu vou pegar a veste Talvez eu farmo alguns fragmentos lá do Do Obito Vou comprar os aqui só pra Pegar mais um fragmento aqui Do Shisui Acho que 5 tá bom Vai dar mais Acho que vai dar mais ainda Nossa Que bosta Galera é muito bom o pacotinho mensal Dá bastante Cupons E dá pra você Farmar Nossa que bosta Dá pra você farmar aí no diário Que eu falo é Pela roleta da guilda Pra quem aí não precisa mais dos Dos recursos lá Vou te mostrar aqui Dá pra pegar aí Até 100 em um dia só Só aqui ó Dá uma roletinha Roda 13 Eu rodo 13 todo dia Como não tem como eu upar mais Então Eu vou farmando lá Tudo que der cupom É bom É ótimo E aí meu também vai vir Evento pra farmar Cupons Então eu vou farmar direitinho Não consigo farmar A veste de boa Falta só 12 fragmentos E é isso então Ó Então é isso galera Vou ficando por aqui Obrigado aí Pra quem assistiu até agora Deixa o seu like Se inscreva No canal aí Espero um dia ficar Monstrão No canal também Então é isso galera Amanhã eu trago mais um vídeo aí Pra vocês Mostrando as novidades aí Então é isso Valeu Fui Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau